Impressionante, acho que a primeira vez que acontece isso, que eu vejo isso aqui, os Estados Unidos parou pra ver a notícia. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, olha como vocês estão, tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Se você é novo, está chegando agora, não sabe o que está acontecendo, nós mostramos a nossa rotina, a nossa vida aqui nos Estados Unidos. Então, peço uma chance que você se inscreva nesse canal, que é de graça. Estou lá, estou com o comentário, ajuda demais. No meu Instagram, Rodrigo.Veronese. Galera, a gente viu antes de você, eu estou com a cara acabada, rapaziadinha. Por quê? Porque eu acabei de vir de uma viagem de aproximadamente 21 horas dentro do carro. Foi uma viagem tensa, mas vocês vão entender a partir de amanhã. Eu ia soltar um vídeo hoje da nossa viagem, mas não teve como, cara. Só se fala no acontecimento do antigo Twitter, o X, o X, ter saído do Brasil. Aqui só se fala nisso. Estava lá nas montanhas, na Pensilvânia, e mesmo assim só se fala nisso. E vou falar para vocês um pouquinho do que está acontecendo aqui, como que o nosso país está sendo visto aqui nos Estados Unidos. Isso que vai muito além de tipo de política que você segue, se direita, esquerda, centro, não sei do quê. Esse aqui é completamente diferente. Isso que eu vou passar para vocês, a minha visão do que está acontecendo aqui, do que a gente está vivendo, do que a gente está vivenciando, e qual que é a ideia dos brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos, qual força que eles estão tendo para reagir a essa situação. Então é isso que a gente vai ver aqui. Esse aqui é o último vídeo de notícias para vocês reagindo e falando um pouquinho sobre os Estados Unidos. Por quê? Porque agora eu tenho o meu canal de notícias que inaugura semana que vem. Finalmente já está pronto, RD News. Primeiro link da descrição. Cara, se você quer saber sobre as notícias aqui nos Estados Unidos, o que está acontecendo, o que as pessoas escondem para vocês, a nossa visão aqui, reagindo, fazendo um monte de coisa, não deixa de seguir o nosso canal. Primeiro link da descrição, porque aqui não vai ter mais vídeo de notícias agitando vocês para nada. Bom, meus irmãos, como vocês podem ver, só se fala em Alexandre de Moraes e também Elon Musk. Olha isso aqui. Tudo quanto é notícia, só se fala nisso. Não sei se no Brasil está rolando tantas notícias. Aqui está no New York Times, está no The Magazine, tem uma pancada. Todos os jornais estão rolando. Então a gente pode ir nos principais jornais dos Estados Unidos, traduzir a página para vocês verem. Com o X bloqueado, brasileiros encontram novos lares para seus pensamentos. A plataforma ficou fora do ar em todo o Brasil no sábado, enviando comentaristas online para novas praças digitais. O que está acontecendo, pessoal? Deixa eu explicar um pouquinho para vocês. Para você que não tem VPN ainda, através do VPN você consegue acessar seu Twitter. VPN é um servidor que você paga em uma bicharia por mês e você vai estar podendo acessar todos os sites dos Estados Unidos. Mas você precisa pagar para isso, pessoal. E muita coisa você não consegue fazer, mas mesmo assim o VPN ajuda bastante. Então esses sites que eu estou mostrando para vocês, New York Times aqui, New York Times, todas as notícias que eu estou mostrando para vocês aqui. Enfim, você vai precisar realmente de ter um VPN, porque você não vai conseguir checar no Google isso. Aqui em grupos de WhatsApp, eles estão mandando uns prints para mim. Eles estão pensando em fazer um movimento aqui. Estou passando para vocês o que a gente está vivenciando aqui. Eles estão pensando em fazer algo como protesto pelos brasileiros que moram no Brasil. Então eles estão querendo fazer a parte deles também de estar protestando contra isso. Para ser bem honesto com vocês, independente do lado da política que você segue, eu não sou de acordo com isso. Eu fico bem chateado e triste ver nessa situação, do que a gente está chegando. Se a gente for pesquisar aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui. Países onde o Twitter é proibido. O Twitter é, na verdade, a rede X, que é o antigo Twitter. Os países que são proibidos. Rússia, China, esse daqui, não sei nem pronunciar direito, Coreia do Norte, Irã, Turcomenistão e Brasil, pessoal. É muito triste de ver o nosso país, a nossa bandeira no meio disso daqui. Sabe? Do que está virando. Olha só quanta notícia. Só vê isso aqui, cara. Só vê isso daqui. Não tem nada mais na internet aqui. Então, as pessoas, jornais, tudo está saindo. Isso daí. Bom, para nosso país, rapaziadinha, eu não estou perguntando para vocês se você está se importando com a opinião dos gringos ou não. Quero falar para vocês que as pessoas estão vendo aqui o nosso país como o próximo país onde a ditadura predomina. É isso que eles estão enxergando. Principalmente eu que trabalho com internet, eu acho isso, cara. É muito triste de se ver no Brasil, mesmo morando aqui. Os meus irmãos, os meus amigos estão no Brasil e eu fico triste. Muita gente, principalmente, muita gente não tem condições de não ter nem VPN, cara. Então, acredito que isso vai melhorar, mas a situação está feia. Não sei quando eles vão começar os protestos aqui. Em todos os jornais, a gente pode ver aqui. Eu vou reagir até com vocês aqui. Vou até mostrar para vocês aqui. Na BBC também. Vamos lá. Leandro, Então, ele vai falando aqui, não posso esticar muito, senão dá os direitos autorais, pessoal, que é o CBS, bloqueio do Brasil na rede social X entra em vigor se juntando aos outros países do mundo. Bom, pessoal, aqui é uma questão de você gostar ou não gostar de gringo, é uma visão que todo mundo está tendo, nosso país está sendo visto como chacota. Você goste ou não deste vídeo? Eu não estou dando a minha opinião política, eu só estou triste com o que a gente está vivendo. Vai vir uma coisa pior, porque a gente deixa quieto, sabe? Então, está preocupante, realmente. Todo mundo pergunta para mim, você é de onde? Você é do Brasil? Ah, eu vi que não tem mais o X lá, todo mundo falando isso, está rolando nas obras aqui, sabe? Os americanos, os hispanos, está na boca de todo mundo e todo mundo, independente do lado que segue da política aqui nos Estados Unidos, não está preocupado com o lado, mas sim está vivenciando esse horror que a gente está vivendo no Brasil de ter o Twitter, de ter uma rede social travada. Não tem mais no Brasil, é impressionante. Acho que é a primeira vez que acontece isso, que eu vejo isso aqui. A gente viu muita coisa, pessoal, com o decorrer desses dias, com as notícias, com um monte de coisa, eleição, tudo mais. Igual a gente está vendo aqui, onde todo mundo comenta, não tem uma pessoa que não sabe o que está acontecendo. Está em todos os jornais, pessoal, todos os jornais. New York Times, igual eu mostrei para vocês, está no CBS, está no BBC, CNN, todos os lugares a mesma coisa. A Alexandre de Moraes manda suspender o Twitter no território brasileiro. Pô, Rodrigão, não, mas o Elon Musk não está mandando ninguém para representar ele na justiça, é por isso que eles estão fazendo isso. Gente, não tem desculpa. Não tem desculpa para tirar uma rede social. Mas o que nos preocupa é o que a gente está vivendo. Começou com uma rede social, agora pode ser outra coisa, daqui a pouco você não pode nem falar nada, não pode nem pregar uma palavra da Bíblia mais, que vai ser o contrário, entendeu? Aí você me fala, Rodrigão, você não pode falar nada, você largou o nosso país para viver no outro país, não lutou por nosso país. Cara, quanto tempo vai demorar para você entender que a saída para o Brasil é o aeroporto, você gosta ou não da minha opinião? É o meu país também, eu sou americano e italiano, mas eu nasci no Brasil. E se eu sair do Brasil, é porque eu não estava contente, não estava contente de não ter um centavo no bolso para comprar nada. Ah, você não estudou, você... Gente, não vou nem entrar nesse mérito, né? Talvez você dê mais sorte do que eu, de ter uma vida boa, de ter muito dinheiro aí no Brasil. Mesmo com muito dinheiro, você não pode nem andar com um relógio, não andar com um relógio desse aqui, que é baratinho, que paga 30 dólares por mês. Não posso andar com esse aí, porque senão eles roubam, né? Tem que andar com casa blindada, com um monte de coisa, para você ter muito dinheiro, né? Então, realmente, eu fiz a melhor escolha da minha vida, não me arrependo de ter sumido do Brasil. Não, mas não pode ser pessimista! Então, me fale uma coisa boa, uma perspectiva que vai melhorar. Pessoal, e pode entrar quem for. Quando eu vim para os Estados Unidos, dependendo de quem estava na presidência, eu já vim sabendo o que eu ia enfrentar, porque se eu estivesse no Brasil, ia ser muito pior. Estaria morando com sogra ainda, estaria sem um centavo no bolso, nenhum carro direito eu tinha. Aqui nos Estados Unidos não é mil maravilhas, não. Mas aqui você vai ralar, mas vai ralar. Mas, meu irmão, você pode ter certeza absoluta que vai ser muito mais vantajoso do que você estar no Brasil. E, às vezes, eu vejo vocês nervosos aqui nos comentários, né? Tanto é que pode comentar nesse vídeo também. Eu vejo vocês nervosos, ah, Brasil, lixo e tal, tudo. Vocês não movem nada para fazer mudar. Mas não o Brasil, filho, porque o Brasil esquece. É triste dizer isso para vocês. Eu corri atrás de tudo para fazer acontecer o meu sonho. Em 2012, eu comecei a realizar ele aqui. Não foi fácil. Não foi fácil, mas eu realizei o meu sonho de morar num país digno. Onde tem muitas falhas também, mas não tem essa bagunça que tem no Brasil. Quando você mora aqui, você vê o teu dinheiro investido nas estradas, nas escolas, na segurança, na saúde. Por mais inflacionado que esteja, por mais que você vê um monte de gente pedindo esmola na rua, um monte de coisa, né? Mas se comparado ao que a gente vivia, meu irmão, e hoje o nosso país está no nome de todo mundo. Primeiro, briga política. Segundo, ditadura. Terceiro, um monte de coisa. O nosso país, infelizmente, só manda notícias ruins para o mundo. E é vergonhoso, na moral, você encostar em alguém e a pessoa começa a tirar a chacota do seu país. Tem motivo para fazer isso, é? É, mas eles não podem falar, não são brasileiros. Podem sim. Podem sim. Isso é público para todo mundo. E a opinião de muita gente vale muita coisa. Hoje é Twitter, amanhã pode ser Facebook, depois pode ser Instagram, depois pode ser redes sociais todas, depois pode ser televisão, depois pode ser um monte de coisa. Ah, isso nunca vai acontecer aqui no Brasil. Quando que eu ia pensar que o ex, o Twitter, manda as redes sociais mais famosas do mundo ser retirada do Brasil. E quem vive disso também, de internet, com public, com um monte de coisa, vai sofrer com isso também. E já deve estar sofrendo, mesmo com VPN. Não vai ter mais aquele enganjamento que tinha antigamente. Quero realmente que essas pessoas mudem de opinião sobre o nosso país e comecem a ver coisas boas ao invés de ver só desgraça, só ditadura, só um monte de coisa. Essa é a realidade, se você goste ou não. Todos os americanos sabem o que está acontecendo, independente do lado, eles não concordam com essa situação. Isso eu posso garantir para vocês. E também os brasileiros que já estão aqui nos Estados Unidos já começaram a fazer o seu movimento para fazer manifestações para mostrar para o mundo também que eles não estão de acordo com o que vem acontecendo aí no Brasil. Tá bom? Vídeo rápido. Eu tirei o vídeo de hoje para colocar esse aqui, só para mostrar para vocês que o nosso país realmente está sendo visto desse jeito aí. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem vídeozão cabuloso a semana toda, tá? Estamos juntos demais com vocês. Fui. Tchau.